Você que é servidor público aqui do GDF, o aposentado, o pensionista e recebe seu salário pelo Banco de Brasília, saiba que ontem o BRB publicou no seu Instagram oficial que a partir de agora vai acatar o pedido administrativo para cancelar o desconto na conta corrente com base na resolução 4790 de 2020. Então você pode procurar a sua agência do BRB, leva por escrito um formulário solicitando o cancelamento de desconto na conta corrente com base nessa resolução. Ou você pode também, que é o que eu mais recomendo, abrir nova reclamação se por acaso o pedido foi negado junto ao site consumidor.gov.br e solicitar o cancelamento dos descontos na conta corrente. Parece que agora o BRB vai acatar todos os pedidos administrativos de quem solicitar o cancelamento dos descontos na conta corrente. E não se esqueçam, cancelamento dos descontos na conta corrente não significa perdão da dívida. Então o Banco BRB vai negativar seu nome, ele vai protestar essa dívida e ele vai ingressar com ações judiciais contra você cobrando esses contratos que foram suspensos.